A Univap mantém um dos mais importantes institutos de pesquisa do Brasil. Alunos orientados por professores e doutores desenvolvem projetos que influenciam a vida de milhares de pessoas, como o uso do laser no diagnóstico e tratamento de câncer. Em seus 39 laboratórios, o Instituto oferece assessoria técnica científica a órgãos públicos e empresas e presta serviços à comunidade. Univap, conheça nossa universidade! Legenda por Sônia Ruberti